Fala aí pessoal do canal Chaveira Bell, aqui é o vídeo do canal Chaveira Bell, pessoal, esse vídeo eu vou pedir para vocês, para o pessoal que curte, compartilha, que se está se inscrevendo no canal do Chaveira Bell, o que vocês gostariam de ver mais no canal Chaveira Bell, né? Para a gente focar mais no que o público quer ver em relação a chaves, chaveiro, abertura, né? Em alguma dúvida, né? A gente vai estar esclarecendo aí, mas segundo o pedido dos inscritos, do pessoal que curte aí, então você acessa aí o canal Chaveira Bell, coloca seu comentário, eu gostaria que fizesse um vídeo sobre esse assunto, eu faço vídeo para vocês, tá bom pessoal? Porque vocês é que mandam no canal, né? Vocês que dão, vocês que colocam o tema que vocês querem que eu faça o vídeo, né? Um veículo específico, como a dica do que, eu peço para vocês, tá bom pessoal? Pedir para vocês colocarem aí ideias para o canal também, né? Perguntas que a gente vai responder, pergunta de individual também a gente responde, de cada um se for preciso a gente responde na medida possível. Mande a dúvida, você acha que é um assunto legal em questão de ferramentas, de chaves, né? De partes mais da área de chaveiros, tá bom pessoal? Eu conto com você, quem gostou desse vídeo, dá sequência aí, manda a sua questão, manda o seu desejo que, do seu vídeo, eu faço um vídeo para você, pessoal, para você que acompanha o canal Chaveira Bell aí, tá bom? Um abraço, curte aí e coloca a sua opinião aí do que seria um assunto bem legal aí para a gente discutir, tá bom? Um abração, Chaveira Bell, tchau, tchau! Chaveira Bell, tchau!